Nesta semana, os vereadores aprovaram o projeto de lei que autoriza o Executivo a fazer abertura de créditos para captar recursos que vão viabilizar obras importantes para a cidade. O investimento de quase 10 milhões de reais deve ser usado em obras para proteger as encostas, que tem risco de desmoronamento. Também teve aprovação o projeto de lei que autoriza a construção de um monumento da Bíblia Sagrada no município de Blumenau. E a Câmara Municipal de Blumenau ficou em sétimo lugar em transparência em Santa Catarina, de acordo com pesquisa feita pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Foram 430 órgãos avaliados. O reconhecimento garantiu à Casa Legislativa o selo diamante, que confere a maior credibilidade no segmento nacional.